Atenção, o cara está segurando o que é isso, mas é isso que é o canarão. Rádio do Salah Amadeiro em Danilo. Atenção, o cara está segurando o campeonato. O que é isso? E o campeão europeu, e o número 4 campeão mundial, contender em um mundo, ele é o campeão! E agora, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, O que foi que eu sou? O que foi? O que foi? O que foi? ... ... ... ... Boa noite, as coisas que nada. Chegou a hora. Luta do ícimo para o 280. Charles Oliveira, Charles Oliveira e Isla Magashev. Ele joga o título mundial na categoria peso leve. Vamos separar os homens dos meninos. Calce suas nuvas. Coloque o seu protetor bucal e vamos rezar. 5 minutos de 5 minutos à previsão. Charles Oliveira começou a tomar a iniciativa do combate. Aí um chute alto. Nossa, o que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Vamos, Charles Oliveira. Os dois foram para a tocação. O chute frontando. Charles Oliveira está com o cruzado. E o direto do esquerdo, Magashev. Charles Oliveira perdeu. Vai tentar de contar a distância. Quando foi no esquerdo, Charles Oliveira. Ah, não, Charles. Caiu o coelho na mão. Caiu o campo ao baixo, Charles Oliveira. Não fecha a guarda. Ok. Vamos ver. Aí o Russo está na cara também. E o Charles Oliveira também. Vamos ver se vai prevalecer as indícios do brasileiro. O Samuel Oliveira e o Maraché. Charles Oliveira está tentando atacar o baixo direito. O Maraché que ele fez postura, ele fez também. Charles Oliveira fez salcadiano. Tenta fechar o caderno. Não se ajeita ali o Charles Oliveira. O Maraché também. Olha, Charles Oliveira está com o braço. Faz postura. É, não é. O Maraché está tentando o brasileiro ali na Maraché. O Maraché está tentando. O Maraché está tentando. O Maraché está tentando. Ele aproveita para ver o pé com o do esquerdo. Charles Oliveira está com o do pé ali. Com o coelho e o passo para cima. E o Arcto chama a atenção ali. Dois da Maraché. O torcido assim. O que ele foi formado ali por isso. Isso não é problema para o Charles do Box. Isso não é problema ele para ele. Ele trava o passo direito do Maraché. O Maraché está tentando. Vamos escalar. Vamos escalar. Vamos escalar. Ajusta ali. Olha. Agora fechando o cachucadeado. O Maraché está tentando. O Maraché está tentando. O trabalho é importantíssimo. Para não deixar o Russo fazer postura. E trabalhar os golpes em cima para baixo. Passado. Vai debaixo para cima. O Charles Oliveira. O Maraché está tentando. O Maraché está tentando. Vamos escalar. O Maraché está tentando. O Maraché está tentando. O Salvo vai ser bem. Pode ir para cima. Vai debaixo para a gente. Vamos escalar. Vai debaixo para a gente. Tenta acertar ali. A cintura dele pelo menos conseguiu ficar de perto. O Maraché está tentando. Cuidado uma mulher na bola. Lindo cintura. Ele responde. Importantíssimo. A resposta é o dialito. Onde está relacionado ali. Ele ficou de perto. O Lindo. O Lindo. E aí E aí E aí E aí o 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